E uma comissão de apoio à população LGBTI foi criada esta semana na cidade. O principal objetivo é promover ações de prevenção e combate à LGBTfobia. Um ato de cidadania também será realizado amanhã no município. Esta semana, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Nova Friburgo, uma reunião comandada pelo Centro de Cidadania Rana Suzarte discutiu a criação de uma comissão de apoio ao público LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais. O evento contou com a participação do poder público municipal e estadual, representantes da defensoria pública, polícias civil e militar e população. Acabamos de formar a comissão de acompanhamento dos direitos da população LGBT. É uma comissão que vai atuar principalmente com ações educativas na prevenção da LGBTfobia. No encontro, ainda foram discutidas ações que priorizem o diálogo dentro de ambientes como escolas e instituições, trabalhando principalmente a questão da violência e preconceito. Prioridade é mesmo dialogar com a sociedade e levar ações para as escolas, fortalecer as instituições judiciárias e de segurança pública, acreditar nessas instituições, acreditar na Constituição e na democracia. Uma próxima reunião para colocar em ação as estratégias discutidas neste primeiro encontro está prevista para o dia 27. Enquanto isso, o Centro de Cidadania não para suas atividades. Neste sábado, um ato pelos direitos LGBTI vai acontecer na Praça Dermerval Barbosa Moreira, de 1 às 5 da tarde, recheado de diversas atrações. Um momento de descontração, integração e, principalmente, respeito. Um momento de descontração, integração e, principalmente, l'infinagement. E aí